Peraí, antes de começar, tio caveira, peraí, meu nobre Antes de começar, deixa eu ver um negócio aqui, ó Olha só, meu nobre Procurando PC Gamer Vamos lá, achei um brabo na OLX Aqui, ó, meu nobre Vê se tá bom pra tu, meu nobre É só pra editar? Peraí, meu nobre Deixa eu pegar um aqui maneiro Rapidão, aqui, ó Tá escrito Gamer, aqui, ó Gamer Ó, confira Tirou o Ervira, confia Vamos lá Placa-mãe Intel Socket 1155 Tranquilo Core 3 3220 Grava DVD Grava DVD Grava DVD, meu nobre Grava DVD Aí, 1TB de HD Caralho, rápido pra caralho É 4GB de RAM Não, 4GB de RAM, mano DDR3, porra Isso é rápido pra caralho, mano Meu celular tem E meu celular é bastante rápido Por apenas 1300, cara E aí Olha que setup Olha lá, ele joga Mortal Kombat 1 Caralho, era tudo Era tudo que eu queria Era tudo que eu queria, mano Ele joga Mortal Kombat 1 Porra Caralho, CS 1.6, mano Fudeu É um velho ali, ó Foda-se E Coffee também, claro Tartaruga Ninja Só joga É Gamer, meu nobre É Gamer Esse aqui é o PC Gamer Por menos de mil reais Esse aqui Eu acho que dá pra confiar Bem Com a bonzão, meu nobre Esse aí chega de RAM Aí, ó Aí, ó Placa de vídeo de 1GB, porra Peraí Pago 300 Na mão E ainda tô saindo perdendo, meu nobre Vamos lá Deixa eu ver aqui, mano É um bagulho da hora mesmo Da hora, da hora Deixa eu ver aqui É 2.000... Não, porra Placa de vídeo Ah, não Placa de vídeo de 4GB Caralho, brabo Que isso, menor 2.500 Só tá ruim Queimou alguma peça Caralho, é teu, menor É teu Tio Caveira Caralho Processor FX 8-1-2-0 8 núcleos Porra Placa de vídeo de 4GB Caralho Mas é a GT... É a GT 630, menor Da China Foda-se Não, menor Vou te... Roda Free Fire Roda Free Fire No Ultra O cara ainda escreveu isso, meu nobre Roda... Não Você não tá acreditando não, meu nobre Nem eu Roda Free Fire No Ultra Com 90 FPS É Agora sim eu compro, menor Ainda aceita cartão, ó Que delícia Que porra é essa? Menor, ó Eu não vou te dar... Vou te dar esse prejuízo, não, menor Tá maluco E aí, Jerusa? Depois eu como Pô, Jerusa Chega aí Boa, não Pera aí Só um minuto Só um minuto Oi Senta aí Vai peidar? Não, não vou peidar não Senta onde? Senta aqui Só pra humijar rapidão Leandro, tu botou o que? Choque alguma coisa? Não, nada não Vou ver só pra humijar Pode! Pode, você é verdade! O secretor tinha dado choque Pode, você tá mudando Pode, caralho Fude! Então, sério que eu tenho que ouvir isso? Pode! Ah! Ah! Sério, Renan Acabei de vir do culto Vai ter que ouvir isso Tá amarrado É porque eu só ia mijar Mas meu pai foi no banho Mas voltando É o que eu tava falando Porra Coedor é mais forte Olha o Kyler Ah, tamo junto do meu nobre Dois sim pra melhor a qualidade Ploc, ploc, ploc Hum, caralho Obrigado amigo Você é um amigo Peraí que tá muito alto Meu nobre Me desvane do Discord lá Discord não é meu meu nobre É não, fica de olho no portão Ih, fudeu Preciso ficar de olho não Minha mãe tá ali perto Vai mandar o que agora? Um joelho de uma criança Free play Ih, peraí, peraí Story mode Normal, porque eu não sou Viado Semana 1 Vamos lá, minha nobre Esse aqui é jogo de celbit, cara Tenho certeza que o celbit já jogou esse jogo 3, 2, 1 Ué, eu sou qual, caralho? Aparece duas Eu sou os dois? Foda-se Qual que eu sou, demônio? Eu não sei quem é Que eu sou Porra Quem que eu sou? Ah tá, eu sou só o segundo ali Beleza, eu sou o segundo Caralho, jogo todo fudido É isso? Caralho, eu tô acertando, porra Caralho Agora eu errei Que porra de música é essa? Ele tá falando em sílabas Mano, tu me mandou jogar esse jogo mesmo, mano? Não acredito nisso, não Que jogo fudido, mano 3, 2, 1 Caralho, fudeu Caralho Agora ficou sinistro Caralho Agora eu me fudi, mano Vamos lá, menor Porra, tá normal ainda Foda-se Ah, meu Deus Espera aí O cara me chamar aqui no portão de Largo E é o mesmo cara O cara tava chamando Largo Caralho, mano Me manda Wallace, me manda no WhatsApp O que tu mandou pra ele Porque é outra coisa de viadagem Ah, dessa vez não foi granola Ih, mano Aí tu me tira da dieta, meu nobre O moleque mandou jujuba O Michel vai adorar Pronto, já tenho granola Jujuba Agora manda a veia Pra fazer um açaí Valeu, Spacials Tamo junto, meu nobre Oi, quentinho Caralho Espaciol, se deu gostoso Cinco reais Ô, mestre Renan Só pra avisar Se chegar em 500 Tinho Eu vou fazer um sorteio Em live De um SNESFAT Para agraciar os consagrados Ponto, número, consagração Mas e eu? Tá, mas e eu? Chegar em 500 Tinho, tomar o que? Ouvir 50 Ouvir 51? Juba tá muito boa Obrigado, Wallace Comendo não Porque tem que jantar ainda Ah, olha isso, cara Vamos lá Eu fiz uma avaliação ótima De vocês ontem Ele amou a granola Muito obrigado Hoje se puder mandar Os potinhos de jujuba Todos de jujuba E se puder falar Que eu falei Que ele é a minha jujubinha Fala que é pro largo E o Wallace falou Que ele é a minha jujubinha Pode mandar o mesmo Motoboy Esse moleque Tá de tiração Com a minha cara Minha nobre Caralho Se puder ser o mesmo Motoboy Falar que foi o Wallace Que mandou E falar que é pro largo Fala que eu falei Que ele é a minha jujubinha O largo O dia que eu estiver com ele Eu vou aí pedir lanche Caralho, mano A tua mãe é muito boa Caralho Olha o Rodriguinho Tem que doar mais que ele Ele doa 80 100 Talvez eu peça um cachorro Quando ele Quando dá aí pra ele Fala pro Motoboy Dizer Que viu ele Na janela Por favor Só pra eu dar Uma brincadeira com ele Ele não falou isso não Se outra pessoa Atender Fala pro Motoboy Falar Pra essa pessoa Falar as coisas Pra ele Talvez o pai Ou a mãe dele Atenda Mas Pode falar pro Motoboy Falar as coisas Pra eles Meu Deus Caralho O cara Que tá falando Esse Queima pra caralho Esse é viado Esse Porra Morde fronha Pra caralho Mano Puta que pariu Esse moleque Caralho Mano Tá de estiração Com a minha cara Obrigado pela jujuba Ganhei Pelo amor de Deus Caralho Que jogo horrível Cara Que merda é essa Jogo de bicha Caralho Caralho Mano A tua mãe É muito boa Rodriguinho Oro Roletou Três reais Valeu Rodriguinho Na boca do menor Batalha De lindinhos É mané Verdade Parece um mundo Tentando falar Caralho Que errado Que errado Caralho Caralho Mano Porra Pelo amor de Deus Ganhei nessa Porra Essa foi a semana 1 Caralho Não O jogo é isso Não tem nem Uma sinfonia A mais Caralho Errei tudo Foda-se Isso aqui é Guitar Hero Retardado Bota de visão Guitar Hero Teleton Ganhei Porra Errei tudo Ganhei ainda Foda-se Ah Porra Difícil Pra caralho Teleton Foda-se Enfim O que é isso? Ah, vai tomar no cu Vou botar essa merda no easy Vai se fudir É mesmo, mano Sei Porra Tô jogando right for one Tenho a última dificuldade Porra Quatro brasileiros já fez essa merda Quatro Seiscentos Nego Aí vem o jogo todo fudido Tomar no cu Mil nego Foda-se Não dá nem pra voltar Foda-se Não dá Acho que não existe Tem que passar Senão vai ficar preso Eternamente ouvindo essa música na cabeça Essa é a maldição do jogo Tomar no cu Ah, vai se fudir Foda-se Tomar um caralho Isso Sou cuzão mesmo Sou cuzão Caralho, mano Quem ouve essa música e gosta Fala pra mim essa merda Vai tomar no cu Não, na moral Se eu ouço meu filho ouvindo uma música dessa Eu expulso ele de casa Foda-se Quanto fazer lá no punitivo Duzentão Caralho, tá pica, mano Só fudeu Caralho, passei, porra Tomar no hard Tomar no cu Chupa, bass É mesmo, tá mais difícil que a segunda Foda-se Por que o cara tá com um fuzil na mão Ah, eu tô no rio Mandando rap no rio Ah, eu tô no rio Ah, eu tô no rio Deu Ah, eu tô no rio Porra, a mané ia passar, tava quase Tomar no cu Não dá não, mané, não tem coordenação motora pra esse filha da puta não Vai tomar no cu Porra, aparece uma criança jogando videogame Vai tomar no teu cu, filha da puta Vai se fuder Porra, normal A gente também é foda, vai tomar no cu Aqui com esse viado traficante de novo Tô jogando no instalado, manada Acredito que eu tô deixando de fuder por causa desse jogo Não acredito nessa porra Já ele falou, vamos lá em casa, cheguei mais cedo trabalho hoje Não, pô, tem live Hoje tem desgone, né, porra Bolado O que dá na cabeça do cara, isso dá 8 anos de programação pra fazer esse lixo Eu fico puto, mané Estudando pra caralho, entrando em depressão Todo fudido aí faz essa merda Tomar no cu Porra Deficiente que fez isso, mano O cara é um mudo que fez programação Aí o áudio é ele mesmo Tomar no cu E foi que o dente doou esse jogo O mesmo doente que me fez assistir Lucas Neto E pra beijar o Fabio Júnior Agora veio Já vi que seria um negócio diferente Quando veio outro motoboy Obrigado, meu nobre Parece um lanche artesanal Wallace que mandou Entrego hoje Não vou poder Jantar com você Mas logo, logo Estamos juntos É outro motoboy Que vai achar que eu sou viado Mas valeu, meu nobre Obrigado, meu nobre Nunca mais vou pedir alguma coisa aqui pra casa Só por motoboy Valeu, meu bruxo Vocês sabem que eu ainda não tô em dieta não, né? Vocês estão ligados, né? Que eu vou começar a dieta amanhã Valeu, meu nobre Caralho, hamburgão bolado, mano Anel Caralho Que delícia, meu nobre Aquele cheirinho de alface, presunto De carne Caralho Deixa eu ver se tem coquinha ali, meu nobre Tem que ter alguma coisa Tem que ter alguma coisa Tem água Foda-se Eu fingo que é coca Só porque é transparente Caralho Caralho, valeu, meu nobre Com a malha Delícia Com leitonese Com leitonese Ele disse que trouxe um morde especial Vamos ver se esse morde especial é bom Hum 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 Fazer o ASMR Peraí, meu nobre Deixa eu aumentar um pouquinho do microfone aqui Vamos, vamos ocean pense salary Gra hears É Tem Hat Fazer X Fazer Faler Falato Filiz Filiz Luz Filiz 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 Muito bom Muito bom, meu nobre Excelente Guardar aqui pra não dar barata Formiga e Louva a Deus Oi Obrigado Wallace Muito obrigado, meu nobre Consagro Caralho Passei, porra Foda-se Oi Sem risão vou pro sample agora, meu nobre Foda-se Porra, era só fazer isso Pronto, meu nobre Zerei Foda-se Tomar no cu Pude retardado Tomar no cu Muito obrigado, meu nobre Vai tomar no cu Porra, meu nobre Que ódio desse jogo Agora me deu Vou ficar a noite toda Pensando nessa porra desse jogo Caralho O navegador tem a versão 7 Ah, foda-se UIC 7 Foda-se Ah, foda-se Ahn... 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 Ahn...